Cara, pô, eu tomei puto com as coisas, bicho, tomei chateado com as coisas, tô ficando... Eu falei pra vocês, tô ficando velho, e tô arrumando briga. Onde eu vou arrumar briga? Arrumei uma briga no aeroporto, semana passada. Tô proibido de entrar numa companhia aérea que tem aí. Não vou dizer o nome, mas começa com L e termina com TAM. Veja se eu não posso arrumar uma briga. Eu morria de medo de vejar de avião, no meu show antigo eu falava isso. Morria de medo. Aí eu tava em São Paulo, vindo pra Curitiba. O avião alinhou na pista, uma chuva do caralho. E eu rezei tudo, minhas 48 oração, e o negócio chovendo e regraplejando. Chovendo e regraplejando. Chovendo e regraplejando. E eu sentado, me cagado aqui, ó. O avião na pista, ninguém subia, ninguém descia. E uma véia do meu lado, aí eu falei, Ê, véia, o negócio tá feio, tá chovendo, né? E a véia falou, e regraplejando. Falei, ainda bem que ele não subiu. Aí veio o piloto, juro, eu não vou inventar uma vírgula, tudo aconteceu. Aí o piloto veio assim. Ora, senhores passageiros, não decolamos ainda, porque o radar em Curitiba está com defeito. E, por segurança, não vamos decolar. Eu falei, pô, o cara é consciente, não vai decolar, o radar tá com defeito. Eu falei, o radar é com defeito, né, véia? Ela falou, é com defeito. E ele não vai subir. Ela falou, graças a Deus. Então, eu fiquei tranquilo, relaxemos. Aí demorou uns 10 minutos, juro pra vocês. Olha o piloto. Senhores passageiros, estamos há muito tempo parados aqui na pista. E o radar continua com defeito em Curitiba. Mesmo assim, eu vou subir. Aí eu disse, véia, ele vai subir. Aí a véia, ele disse que vai subir. Eu falei, sem radares? A véia falou, sim, sem radares. E subiu. Quando ele foi, juro pra você, quando ele foi e subiu, eu falei, é! Suba não, fala da puta! Não tem radares! O que é que ele fez? Subiu. Eu falei, véia, pra descer vai ser uma bosta. Ela falou, é, vai ser uma bosta. Não, aí eu, beleza, ele subiu, não falou, é, subiu, aí até Curitiba tranquilo. Veio e vim tranquilo. Rapaz, quando chegou aqui em Curitiba, cadê descer esse avião, mano? O avião ficou circulando aqui em Curitiba, circulando, circulando, e não descia, e não descia, e não descia. Aí veio o piloto pra acalmar todo mundo. Senhoras e senhores passageiros, o radar em Curitiba continua com defeito. E estamos tendo problema pra pouso. Eu não aguentei. Eu levantei, eu falei, eu avisei! Eu avisei pra não subir, filha da puta! E o pessoal do avião se uniu, falou, é, o Cearense avisou mesmo aí. Ele avisou, você subiu porque quis. Aí a véia, é, subiu porque quis, ele avisou. Não, a véia é a minha companheira. E aí começamos a causar um burburinho do avião, sério, burburinho mesmo. Aí a véia vem assim. Aí o avião vai descer, eu falei, vai descer, véia, fé em Deus. Aí o piloto, juro, o piloto vem assim. Senhoras e senhores passageiros, já estamos circulando Curitiba há uma hora e quarenta. E eu estou aqui para acabar o combustível da aeronave. Pra gente pousar com segurança. Eu falei, véia, tá acabando a gasolina. É, tá acabando a gasolina. Aí não tinha mais gasolina. Eles tinham procedimentos de piloto, só que nós não entendemos. Aí lá, cabana, gasolina, ele... Senhoras e senhores, não temos permissão para pousar porque o radar continua com defeito. Mesmo assim, eu vou pousar no pelo. No pelo, sem radares. Aí a esticou, não alinhou o avião. Foi para descer, foi para descer, foi para descer. Baixou as rodinhas. Sabe aquela altura que você olha para fora e fala, véia, se cair dessa altura, eu não morro. A véia falou, morre. Eu falei, morre tu, que é véia. Eu sou jovem. Tenho muito o cu para lamber ainda nessa vida. Aí foi, foi indo. Juro para vocês, quando o avião foi triscar no chão, mano, aconteceu a pior coisa da minha vida, ele remeteu, velho. Ele veio aqui. E nós... Mano, meu cu parou na garganta, véia. Falei, como é que este corno arremeteu? Sem radares. Aí eu não aguentei, véia. Eu levantei da cadeira, falei, quero saber, já que eu vou morrer, que se foda. Já acendi um cigarro. Fiquei dentro do avião para cima e para baixo com o cigarro. Joguei cinza na cabeça da véia. Aí era o moço, falou, moço, você está louco, você não pode fumar aqui dentro. Eu falei, foda-se. Eu não vou morrer se eu não fumar um cigarro. Ela falou, o senhor apaga esse cigarro. Eu falei, não, rapaz, só se foi em sua buceta que eu apaga esse cigarro. Eu estava lá, eu vou morrer sem fumar. Ele falou, o senhor está faltando com respeito. E quando esse avião pousar, o senhor vai ter problema com a polícia federal. Eu falei, quando o quê? Ela falou, quando pousar. Eu falei, ha, ha. Jamais pousaremos. Não, tem radares. Aí já comecei a cantar a música do Mamão das Assassinas. Desistir da vida, que se foda. O que aconteceu? O avião pousou. Fiquei três horas preso na polícia federal. Por causa de dois derbes. Eu descobri, cara, que eu sou um ser humano sem limites. Tchau. Obrigado.